Ai, pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o Pitbull, DJ Pavanelo Escuta mulher, o que eu vou te falar? Não quero te iludir, não quero te enganar Eu só quero é botar, 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 botar Eu só quero é botar, 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 botar Escuta mulher, o que eu vou te falar? Eu só quero é botar, 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 botar Foi na rua até as reis Elas pediu pra botar, 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 botar Ela se pediu pra botar, 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 botar Então vai, DJ Pavanelo e te bota, 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 bota no pelo Escuta mulher, o que eu vou te falar? DJ Pavanelo e te bota, bota, bota no pelo Escuta mulher, o que eu vou te falar? Eu só quero é botar, bota, bota, bota To assoltar a coleira das cadela Quem está na pista é o Pit Bu DJ Bobbalero